Vai acontecer neste fim de semana mais uma edição do Encontro Amigos do Jet em Tijucas. O evento é realizado pelo grupo Amigos do Jet Bola de Fogo. A quinta edição da comemoração acontece neste sábado, no Rio Tijucas, abrindo a temporada de verão 2019-2020. No encontro, os participantes realizarão manobras e aproveitarão um momento para colocar o papo em dia. Terá ainda a apresentação de flyboard e artistas locais, como Felipe Miranda e Fai Banda. A abertura é às 10 horas e terá estrutura para atender as famílias, independente das condições climáticas. O encontro acontecerá. Um espaço coberto foi planejado com cadeiras para 350 pessoas. A expectativa da organização é de mais de 200 embarcações, voltada apenas para a área náutica, ou quem tem jet ski. O reabastecimento será feito na Marina Costa Esmeralda, à beira do rio. O local também tem rampa, o que dará a possibilidade de o participante vir por água e voltar por terra. O almoço será servido das 12 às 15 horas e a bebida será livre no período de duração do encontro. Para isso, basta adquirir um ticket nos pontos de venda. Confira os pontos de venda e horários das atrações no site do portal VIP Social.